Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma notícia que parece indicar que a Rússia está abandonando o programa do T-14 Armata, um blindado que quando foi anunciado, prometia ser o mais avançado do mundo. Todos os dias são realizadas 150 milhões de buscas no Google no Brasil, e muitas dessas pesquisas podem ser de clientes procurando seus produtos ou serviços. E se você não tem um site, eu tenho uma péssima notícia, eles vão fechar com um concorrente seu. Mas você pode ter um aliado para essa batalha, a Muvon Marcas tem um serviço de criação de sites que vai colocar o seu negócio no mundo digital. São páginas de alta performance e totalmente personalizadas para atender as necessidades da sua empresa. Conquiste novos territórios para sua empresa, construa já o seu site. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. No dia 4 de março, durante uma entrevista, Sergei Shemezov, o todo-poderoso chefe da Rostec, um conglomerado estatal russo formado por 800 empresas, grande parte delas ligadas ao setor da defesa, finalmente deu mais detalhes sobre o papel do T-14 Armata nas Forças Armadas Russas. Respondendo diretamente uma pergunta sobre se esse blindado, anunciado pela Rússia como o mais moderno e revolucionário do mundo, está em operação na Ucrânia, ou, se ainda não está, se estará no futuro. Com o Tchermezov respondendo que o T-14 Armata não está na Ucrânia, e que não há qualquer previsão de ser enviado para a linha de frente. Mas, se o T-14 Armata, oficialmente apresentado ao mundo há quase 10 anos, é assim, tão letal e avançado, por que a Rússia não o envia para a sua guerra na Ucrânia, principalmente agora que os ucranianos estão operando blindados ocidentais? Antes de responder essa pergunta, vamos falar um pouco sobre o T-14 Armata. Desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, que a Rússia esteve sempre um ou dois passos à frente do Ocidente no quesito blindados. Primeiro, surpreenderam os alemães com blindados como o impressionante T-34, superior tanto a nível tecnológico como de design a qualquer blindado alemão em 1941. E após a guerra, continuaram surpreendendo, como em 1964, com o aparecimento do T-64, considerado o primeiro main battle tank do mundo. Um conceito novo, que veio substituir o velho conceito de blindado pesado dos tempos da guerra. Graças a tecnologias como os materiais compósitos, a blindagem do T-64 era mais leve e mais resistente do que as velhas blindagens de aço puro. Uma característica que nos anos 60, era ainda totalmente inédito no Ocidente. No final do século XX e início do século XXI, provavelmente devido ao desmoronamento soviético, a Rússia perdeu a sua liderança no campo dos blindados, com veículos como o M1A2 Abrams Cep V3 dos Estados Unidos, o Challenger 2 do Reino Unido, e as versões mais avançadas do Leopard 2 alemão, se equiparando, ou até mesmo ultrapassando, algumas características do T-90M de 2017, que representa atualmente o blindado mais avançado do exército russo. E foi justamente para voltar a estar em vantagem nesse campo, que em 2010, após o cancelamento do programa do T-95, teve início o programa Objeto 148, oficialmente apresentado ao público pela Rússia em 2015, com o nome de T-14 Armata. Visualmente, é muito diferente dos restantes blindados russos, principalmente quando olhamos para sua torre, e o motivo para isso é que a torre é totalmente automática e não tripulada. Ou seja, ao contrário das torres habituais, onde há soldados no interior, normalmente o artilheiro e o comandante, no caso do T-34, os tripulantes estão acomodados no interior de uma espécie de casulo blindado, operando a torre a partir do interior desse casulo. Em termos de segurança, é um avanço tremendo em comparação com os outros modelos de blindados russos, já que a tripulação está fisicamente separada do canhão e do depósito de munições. O blindado também apresenta inúmeras outras inovações, como nos sistemas óticos e sensores eletrônicos, sistema de gerenciamento de combate, um novo canhão, uma nova motorização, e até mesmo um banheiro para a tripulação. Pelas descrições e apresentações feitas pela mídia estatal russa, pela fabricante e pela estatal Rostec, chefiada por Chamezov, o T-14 se apresentava como uma autêntica revolução no campo dos blindados, em praticamente todos os sentidos. Foi apresentado pela primeira vez em 2015, mas um dos veículos parou no meio do desfile e teve de ser rebocado, com a Rostec justificando o incidente pelo fato de ser um veículo ainda muito novo, e ainda em fase de protótipo. Em 2015, a Rússia anunciou o seu plano para adquirir, até 2020, 2.300 blindados T-14. No entanto, devido a vários atrasos, a fase de testes práticos no terreno só começou em 2020. Naquele mesmo ano, a Rússia informou que o T-14 tinha sido usado em ambiente de combate na Síria, e apresentado resultados muito positivos, parecendo indicar que o novo e revolucionário blindado russo, já estaria pronto e em plena produção em massa. Quando a invasão russa da Ucrânia começou em fevereiro de 2022, muitos esperavam ver o T-14 liderando as colunas blindadas russas, mas apesar da observação atenta do campo de batalha, ele nunca foi visto. Em dezembro de 2022, o propagandista russo Vladimir Soloviov anunciou que o T-14 estava passando por preparativos finais para ser enviado para a Ucrânia. E em abril de 2023, a Ria Novost, um jornal estatal russo, informou que o T-14 tinha realizado tiros indiretos contra posições ucranianas. Em julho de 2023, a TAS, outra agência estatal russa, informou que o T-14 estaria envolvido em combates no sul da Ucrânia. No entanto, apesar de todas essas indicações, as fontes estatais russas nunca mostraram vídeos ou fotos para comprovar as alegações. Até que, finalmente, no dia 4 de março de 2024, o chefe da Rostec confirmou que, de fato, o T-14 não esteve na Ucrânia e não estará, justificando isso com o elevado custo de construção, manutenção e operação do veículo. Mas, Shemezov garantiu que, em termos de funcionalidade e capacidade, o T-14 é totalmente superior a qualquer outro blinder. blindado do mundo. Mas, como é muito caro, é mais prático, rápido e barato, comprar blindados T-90, ou modernizar antigos blindados T-72. Portanto, parece que não será para breve, que veremos, se o T-14 Armata, é mesmo o melhor blindado do mundo, como as agências estatais russas, tanto noticiam. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, e acione o sino das notificações, para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar, também no Spotify. Conteúdos novos, em formato podcast, todos os dias. Siga-nos por lá, e leve o conteúdo do canal, para onde você for. É só clicar no link, que está aqui na descrição.